Mala. Último bloco do Sol Esportes e agora eu tenho uma dica pra você que procura preços baixos. Isso mesmo, porque a Gindinho hoje tá difícil, né? No supermercado Dona Amélia você encontra tudo o que precisa pra sua casa por um custo pequenininho, pra lá de acessível. E sem falar, meu amigo, que são 10 lojas espalhadas por Belo Horizonte e região metropolitana. Acesse o site www.supermercadosdonamélia.com.br e aproveite as ofertas. E vamos falar do Coelhão agora no Sol Esportes, porque o lateral Robertinho está de volta de lesão, gente. E falou aí da partida duríssima contra o Ceará no Castelão pelo jogo de volta da segunda fase da Copa do Brasil. Bora ver aqui. Copa do Brasil, campeonato à parte, né? É um jogo ali que não tem... às vezes o time não tá tão bem numa competição e consegue bem nessa competição. É mata-mata. Então, fica um pouco de lado isso aí, né? 90 minutos ali, ainda mais que a gente patou o primeiro jogo. Chegou lá em 90 minutos. Dependendo do que decorrer o jogo, a gente pode sair na frente, eles se complicaram um pouco. Então, tá em aberto isso aí. São duas grandes equipes. Claro que nossa equipe tá se encaixando. Como você falou, algumas peças chegaram, ainda tão trozando com o restante do elenco. Mas a gente tem tudo pra chegar de lá, bater de frente e, se Deus quiser, sair com a qualificação de lá. Quero saber, quem bota fé no América na Copa do Brasil? É, eu não boto fé não, viu, Robertinho? Você tá falando que tem tudo pra chegar lá e bater de frente com aquele futebol que vocês apresentaram? Com aquele lá não, né? Pegando o lateral esquerdo, que foi escolhido o melhor lateral do Campeonato Mineiro, colocando no banco, como o Givanildo fez com o Braia? Aí não, né? Desse jeito não vai conseguir não, né, nego? Não, pelo amor de Deus. O América é uma coisa incrível. O América tem um strength, não dá pra entender. O cara pega o... Você sempre fala. O cara pega o lateral esquerdo, que é o melhor do Campeonato, coloca no banco, cara. Pra colocar o Raul. O América é o seguinte, ou ele leva amanhã uma sacolada, ou ele chega lá e ganha. O América é sempre uma surpresa pra gente. Imprevisível. Imprevisível, você nunca sabe o que vai dar. O Givanildo é excelente, agora não sei o que deu nele. Mas já tá com a corda no pescoço, né? Mas ele é bom técnico. Qual que é o maior adversário do América no Castelão? O time, né? O Ceará? O Castelão em si ou o próprio América? O América se encontrar. É tudo. São três adversários. O América tem que se encontrar. Até hoje ela não se encontrou. Tá difícil, né, Tony? Mas tem jeito. O Givanildo tem conhecimento de campo e fora de campo. O que me deixa triste, eu gosto muito do Givanildo, me deixa triste com erros bobos como esse, sabe? Erros bobos, não pode errar o negócio desse. Tem auxiliar técnico? É o que a gente acabou de falar do Dátulo. Por que da revolta da torcida? Pô, velho, errar passo de três metros não dá, dois metros não dá. Isso não dá. Isso aí o torcedor não aguenta. O Givanildo, no caso do Braia, foi um negócio absurdo, pô. Sabe? É o cara que era inventar demais. Agora, errar, ele também. Não tem um time maravilhoso na mão, não, viu, gente? Você que é torcedor do América, você acompanha, sabe. O time do América é um time altamente limitado. A diretoria tem que pôr a mão. A diretoria tem que mexer. Quer contratar só a cara de mil reais, mil e cinquenta e bala de transporte? Vai montar isso aí, velho. Ó, gente. E tem notícia aqui de última hora da Comebol que vetou o recurso do Boca mesmo, tá? Então tá eliminado de vez, não tem mais confusão. Boca eliminada. Eu queria pegar umas três Libertadores aí, mais uns três anos. Porque aqui ele não... Vetou, hein? Uns três anos por aí. E sua experiência aí de jogar contra o River? Já jogou, Toninho? Não, eu fiquei no banco no jogo. Agora, eu joguei contra o Racing, que tinha o Perfumo, né? O Perfumo era um zagueiro fantástico. Depois veio pro Cruzeiro. Eles são cativeiros, né? Procuram o jogo. Nos chamam de Tupiniquim, país Tupiniquim, Macaquitos. Uma série de coisas. Cospe, faz de tudo. Fazem de tudo. Mas a técnica prevalece. Quando você tem uma técnica apurada, você prevalece e acaba ganhando o jogo. O Cruzeiro tem ambas condições. Eu fui fazer um jogo no Labomboneiro do Atlético naquela Copa Mercosul. Era Mercosul. Mercosul. Do Leão? Isso. Não, o do Leão foi contra o Lanús. Lanús. Ele tomou o jogo pra cara fora lá. Eu fui fazer um jogo no Labomboneiro, o torcedor. Poxa, o cara tava atrás de mim. O cara mexia o saco. O cara o tempo todo, o macaquito, o macaquito, o tempo todo. Ah, eu não aguentei não, Iara. Eu olhei pra trás, falei com ele. Falei, ó, vocês ficam calados aí com mandar abrir a compota de Itaipu, matar o cestudo afogado, entendeu? Cês tudo tão aqui na nossa mão. Cês fiquem espertos aí. Cês param de tirar o saco da gente. Paizinho. Pô, eu fiquei revoltado com o cara. Foi bravo, Davi. Não, cê imagina o que eles fazem com os jogadores. Dentro de campo. Cê imagina com os jogadores. Cospe. A pressão é grande. Tem que estar preparado pra tudo isso. Tem, o equilíbrio. Hoje, se eu voltar lá, eu não tomo mais essa atitude. Eu acho que... Eu já estou preparado. Tava assinado, né? No meio de carreira eu não tava, não. Fiquei bravo. O cara xingando eu, falando que eu era brasileira, não sei o quê. Eu acho que não só no futebol, mas você tem que ser resiliente em todos as... Em todo lugar que cê tiver, você tem que ter um equilíbrio, um controle, uma fé... Naquilo que cê faz, né? Senão você acaba... Igual o Dudu, né? Atropelado, né? Falta de equilíbrio, falta de disciplina. Eu acho que o Cruzeiro tem boa chance. Se ele conseguir igualar, principalmente a parte de determinação de joga, pegada, sabe? O River dá uma pancada, você vai lá e dá outra. O cara... Você tem que estar sempre ali, ó. Mas eu acho que... E aí você colocar a bola pra rolar. Mas na questão de pegada, sabe aquele negócio de vibração, você tem que igualar o argentino. Tinha um técnico que falava com a gente, quanto mais rápido você tocar a bola, pior pra eles. Se você tiver com a bola, aí você tem um risco. Toca de primeiro, cruzeiro tem essa qualidade. Cansa o adversário, não se expõe, antecipa. Pessoal, só interromper aqui, porque tem notícia aí de última hora, as últimas informações do Cruzeiro antes de embarcar aí pra Argentina. Duelos entre brasileiros e argentinos são sempre disputados. Mas se tratando de Cruzeiro... Nós tivemos um probleminha aí no áudio, daqui a pouco a gente volta com essas informações aí, porque o Cruzeiro viaja pra Argentina pra enfrentar o River. E você tem alguma ideia, às 9 horas da noite, tem alguma ideia de placar o que vai acontecer nesse jogo? Algum palpite aí, Alves? Eu, olha, eu acho que se o Cruzeiro voltar com empate de vai com gol, usar fantástico, botar foguete, comemorar. Sabe? Porque dificilmente pra mim o Cruzeiro volta de lá com vitória, eu não acredito. Tomara que torce pra que volte. Mas lá vai ser muita dificuldade. O Cruzeiro sabe disso. Eu acho que o Cruzeiro tem noção disso. O que eu penso do Cruzeiro é o seguinte, o espírito lá tem que ser o espírito que jogou contra o Internacional, contra o São Paulo aqui, pô. Tem que ser aquele time lá, com aquele espírito lá. Não adianta ser aquele time lá com o espírito de, é, nós também estamos na pressão, se a gente perder aqui a torcida vai entender. Tem nada disso não, velho. Tem que ir pra cima, tem que falar, a classificação é nossa, é o pior time do campeonato. Se nós eliminamos o São Paulo, que estava muito melhor que eles, temos que eliminá-los também. Então, Alisson e William Farias estão de fora, tá, da partida. Não viajam com o Cruzeiro. Essas eram as informações mais importantes que a Adriana Ferreira ia passar aí pra gente, que, infelizmente, a gente teve um probleminha, mas a gente não perde a notícia aqui no Só Esportes. O Alisson pra semana que vem, viu? Isso. E esse jogo depende muito de arbitragem, viu? Obrigada, Álvaro, Paulinho, Autorinha, você que está em casa pela audiência de todos os dias, 11h15 tem reprise e amanhã às 7h15 na telinha da TV Horizonte. Tô te esperando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto